oi pessoal muito bem aqui estou eu para mais um vídeo mais um vídeo da série experimentando dessa vez perceberam que o cenário da série é diferente estamos na cozinha acho na cozinha ali não sei o nome não sei o nome desse cômodo mas enfim não estamos no quarto porque hoje não vamos comer chips vamos comer ou melhor vamos tomar iogurte sabor abacaxi a imagem estou saindo um pouco do fogo de imagem tá cortando tá cortando a testa oi 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 abacaxi também sabor de oi 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 moter tudo Chacoalha, por que eu não chacoalhei? O chacoalhador tá aquela chacoalhada. Muito bem, já tá chacoalhado. Agora vamos botar na xícara. Isso parece coisa dura demais pra comer de xícara, pra tomar. Acho que deve ser com medo de colher. Bom, falando em colher, vou buscar uma colher. Aguardem um instantinho só. Volto em segundos. Peraí. Muito bem, aqui está a colher. Vou agora experimentar. Aqui está o iogurte. Bom, é bom. Bom, já achei os primeiros pedaços de abacaxi. Bom, o gosto é o mesmo de sempre. O mesmo de todo o iogurte de abacaxi, mas esse a gente tem pequenos pedaços de abacaxi. Pedaços pequenos. Repito, né? O que é? Tchau. Tchau. Vamos lá. Muito bem. Comi. É bom. Bom, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje da série Experimentando. Em breve eu volto para provar mais coisas. Ok? Então... É isso aí. Valeu, falou e até a próxima.